Bom dia, 6th grade, bom dia, 6th ano. Meu nome é Ed, meu nome é Ed, eu sou o professor de inglês hoje, e com mim é João. Bom dia, João. Bom dia, Ed, tudo bem? Eu estou bem, Ju? Eu estou bem, obrigado. Bom dia, estudantes e professores, espero que vocês estejam bem em casa ou na escola. E bem-vindo a outra aula de inglês. Meu nome é João, como Ed disse. Então, vamos ter divertido. Então, João, o que é esse atire? O que é esses trajes aqui? É uma tira, não é? Uma tira, então. Hoje é o dia do orgulho geek, então a gente montou essa aula especial. E para vocês, até está o título da aula, Are You A Geek? Então, se vocês já sabem o que é o geek, pode colocar aí no chat, se vocês já souberam o que é. Pode responder também, se vocês são ou não são. Eu tenho que colocar em inglês, yes, I am, no I'm not. Tipo de geek que você é também, enquanto a gente está fazendo aqui essa parte aí de burocrática, digamos. Vamos lá para falar dos materiais da aula de hoje. For this class you need. Para esta aula você precisará de... E your notebook? O seu caderno. A pen or pencil? Uma caneta ou um lápis. E aqui o repositório, o material está só como indicação, porque a gente montou uma aula diferente aí. A gente não está usando o material. Lembrando que o material, esse material, a gente não está seguindo a risca, todos os... Arrisca todas as unidades A gente está seguindo as habilidades Do bimestre Que então Vocês podem também pesquisar as habilidades Tem aqui também o repositório Para vocês, que tem as aulas Também do ano passado que vocês podem assistir Tem as aulas que vocês perderam Se vocês perderam alguma aula anterior Lembrando que sempre toma cuidado com os filtros Se você colocar filtro demais Você não encontra a aula E todos os materiais estão lá também Vídeo, powerpoint Então você não precisa ficar dando print Está tudo lá disponível para vocês Então se você às vezes não está Aguarda um pouquinho A aula de hoje não está porque é ao vivo Hoje é dia 25 Então a aula de hoje não está Porque não terminamos de gravar a aula ainda Logicamente As habilidades vão aparecer na tela Para os professores darem um print rapidinho Vocês vão ver que a gente vai falar sobre dicionário Bilingue, palavras cognatas Já vou explicar o que é Localizar a informação do texto E a gente vai falar do verbo to be para variar Mas logo, logo acaba com isso E também outras habilidades de suporte Para os professores também Darem o print e colocar lá No finalzinho da aula se der tempo A gente coloca novamente Mas está lá no repositório também Bom A gente vai agora falar um pouquinho da aula anterior Que dá assim os parabéns aí para o pessoal O pessoal da professora Ana Lúcia Trincato Torani Que a gente sempre pede Olha, faça isso, compartilhe e tal E o pessoal compartilhou E fez um trabalho sensacional E a gente gostaria que vocês vissem isso aí Infelizmente a gente não pode mostrar de todo mundo Ficaram muitos, ficaram ótimos A gente ficou muito feliz de ver A repercussão desse trabalho Essa parceria Agradeço demais Essa parceria Então Vamos ver o vídeo Daqui a pouco a gente volta Desculpem-me Oi Você é João? Não, eu não Meu nome é Marcos Nice to meet you, Marcos Eu sou Paloma Nice to meet you, too João is a teacher here He is in room number five Okay, thank you You're welcome Excuse me Do you study here? No, I don't I teach Oh, what do you teach? English Oh, that's nice I am Paloma Nice to meet you I am Rebecca Nice to meet you, too Is João here? Yes, he is over here Oh, thank you Are you João? Yes, I am And you are I am Paloma Nice to meet you Nice to meet you, too Is this your book? Oh, yes, he is Thank you Well, you are welcome Bye Bye-bye So, you are So, you see It's really cool So, you see So, you see So, you see Zé Anchieta De Tupeva Diretor de Jundiaí O senhor Mr. Marcos Paulo O pai E as filhas A Paloma Rebeca Parabéns Muito bom Tem também Os outros alunos A Laila Que ela fez A Laila Ela fez um Um vídeo Com efeitos especiais Que parecia que tinha duas pessoas Não, ela mesma fez Assim, gente A gente Está impressionado Pela qualidade A Yasmin A Kelly E o Daniel Também fizeram os vídeos Também A Lívia E o tio Alexandre A Gabriela E a mãe Luciene O João E o pai Ednilson O Dereck E a mãe Vanessa E o Júlio Cesar Olha só Que legal, gente Porque a gente Sempre está aqui Falando Olha A família Repete com a família Faz o pai A mãe repetir Junto também Então, assim Esse trabalho Acho que é sensacional Por quê? Porque vocês Alunos E vocês Famílias E professores Todo mundo envolvido Todo mundo trabalhando Junto aí É assim que a gente Constrói mesmo É parceria, gente A gente agradece Demais Para a professora Ana Lúcia E também Quem está compartilhando Nas redes sociais Mandando para a gente Muito obrigado Certo? Bom Vamos começar agora Com o tema de hoje Hoje a gente está falando Do orgulho geek Today is Geek Pride Day Então Geek Pride Day Então ele é celebrado No dia 25 de maio Então o que a gente vai fazer A gente vai ler o texto Enquanto a gente lê o texto Aqui embaixo está escrito What words in the text Are similar to port Que a pergunta é Quais palavras no texto São parecidas com o português Enquanto a gente faz a leitura Vocês vão escrever no chat Quais são as palavras Parecidas Certo? E aí depois a gente dá um tempinho Para vocês escreverem mais Mas já vão começando a escrever Vamos lá Vou começar a leitura do texto Então eu leio uma frase E eu leio um de outra Ok Geek Pride Day This day is celebrated In May 25 It is an initiative To promote geek culture It is also called Tower Day It is a tribute To the author Douglas Adams By his fans Douglas Adams Is the author Of The Hitchhiker's Guide to the Galaxy On this day Fans have a tower With them Like in the book The commemoration Started on May 2001 Two weeks After Adam's death In May 11th Sorry Então a gente vai dar Um minutinho para vocês No chat Um minuto e meio Para vocês no chat Colocarem as palavras Que são parecidas Com o português E a gente já volta E a gente vai dar E a gente vai dar Ok Voltamos aqui Bastante gente participando Mandar aqui um recado Para o Elisabeth Que está lá Com os alunos Do nono ano Lá do padre Anchieta Do José Anchieta Prestigiando aí A aula Da colega Ana Lúcia Então o pessoal Está assistindo Mesmo sendo do nono Está curtindo lá A aula A pro Rosângela Quando você perguntou Do geek Ela falou assim I'm not at all Computer fanatical Então a pro Ângela Diz que não é muito Fã E agora a gente tem As respostas aí Da Sofia Da Juliane Do Caio Da Raquel Que é lá Da Da pro Noemi Falou assim Culture Promoter Tribute Fans Commemoration A Sofia Mandou a palavra Day O Caio Mandou a palavra Galaxy Ok Very nice Thank you John Então vamos lá Vamos dar uma olhadinha Aqui no texto Então assim A gente vai passar Para vocês Estratégias de leitura Como é que são as Estratégias de leitura Você vai Quando você olha Um texto Uma das suas estratégias Que você pode ter É você ir para as palavras Similares As palavras parecidas Com o português E a gente chama Essas palavras De cognato Então olha só Celebrated Celebrado Initiative Iniciativa Promote Promover Culture Cultura Ah tá aqui Não tem nenhuma Ok Tribute Tributo Author É só tirar aqui o H Para virar autor Fans Eles escrevem diferente Mas a pronúncia é quase igual Autor de novo apareceu Galaxy de novo Aí days Eles falaram que era Não né Day Yes Ok Então day Então day está aqui também Fans também já foi Tower não né Toalha Tower Não Not too much Bom Commemoration Foi E May E May né Que é May Olha só A gente já achou os cognatos Né Então primeira estratégia de leitura cognato E tem as informações May é May Os números também são iguais A gente já só Lógico que a gente pronuncia diferente né Mas as datas você consegue entender quando está em forma de número Então aqui vocês já viram Ou seja O texto já está quase todo completo né Dá para você já entender mais ou menos o que está sendo dito ali A informação principal Mas agora a gente vai trabalhar um pouquinho a leitura mais detalhada dele Como é que vai acontecer vai aparecer para vocês aqui na tela Ah para o próximo slide a gente tem aqui o mesmo texto E eu tirei algumas palavrinhas Eu tirei esse am e is e are Que são o verbo to be Eu tirei esse on in Que são as próprias preposições Que a gente usa para data E eu tirei o a e n Que eu já expliquei na aula passada Que quer dizer um e uma Esse aqui você Então Esse a e m quer dizer um e uma A gente vai usar antes De consoante a gente usa o a E antes de vogal a gente usa o n Então Quem tem a memória boa Vocês já viram Esse texto pronto aqui né Então é só completar agora Só que aí tem que tomar cuidado do porquê Eu não coloquei numeração aqui né Para vocês escreverem as frases Não precisa escrever todas as frases né Tenta colocar Não precisa responder na ordem também Mas tenta colocar a frase Se não inteira Um pedaço da frase Só para ela fazer sentido tá Então a gente vai dar para vocês agora Dois minutinhos Para vocês completarem As frases que estão aí na tela E a gente já volta E a gente vai dar para vocês agora Ok Ed we are back and we have here Eric Ferreira Respondendo a sua pergunta lá do início de geek Ele falou assim geek, nerd, são parecidos? Mais ou menos É porque é o seguinte A palavra geek Ela não é tão ofensiva E o geek tem um interesse específico O nerd Se você Até a professora Pamela já falou Até fez uma postagem esses dias né Quando perguntou nerd Nerd né É elogio Ela falou acho que é Mas em inglês não necessariamente Se eu perguntar Are you a nerd Pode ser um pouco ofensivo Então Não é muito legal assim Porque as vezes não sabe se a pessoa entendeu ou não Hoje em dia como está na modinha ser nerd né Que a gente que é nerd raiz Né Eu que sou nerd na raiz Beleza Agora Agora está na modinha Tem gente que fala Eu sou nerd Só joga LOL Ok então Mas não é não Bom Ok Temos mais algumas respostas aqui Ed Eu falei do Eric né Agora a Letícia mandou para a gente aqui Para o Camila Geek Pride Day is celebrated on May 25 And a Alanda também mandou essa A Nádia mandou para a gente as respostinhas Is, is, is on, is on E a Aline mandou para a gente It's an initiative to promote geek culture E o Matheus Geek Pride Day is celebrated on May 25 O pessoal escreveu a sentença completinha aí Ed Que orgulho Que orgulho Olha só Bom Vamos ver aqui na tela Eu coloquei aqui esse cartaz né Don't panic Que também é um dos slogans Do livro Guia do Michel das Galáxias né No ensino médio Os professores de física Eu costumo pedir para ler também né Porque ele fala muito de conceitos de física É bem bacana né Então olha só Então ó Agora a gente faz a leitura E o João faz a tradução E a gente presta atenção aqui Então ó Esse is aqui né Ó Geek Geek Pride Day is celebrated on May 25 O dia do orgulho Geek é celebrado no dia 25 de maio É uma iniciativa para promover a cultura geek É uma iniciativa para promover a cultura geek Também é chamado de Tall Day O dia da toalha É um tributo para o autor Douglas Adams pelos seus fãs Douglas Adams é o autor de O Mochileiro das Galáxias Guia do Mochileiro das Galáxias Neste dia os fãs carregam uma toalha com eles Como no livro A celebração, a comemoração começou no dia 25 de maio de 2001 Duas semanas depois da morte de Adam No dia 11 de maio Então vocês perceberam que A gente pegou o texto O texto tem o passado, presente, futuro ali Não, passado, futuro não Mas aqui Então a gente tem o is aqui Que a gente já viu É uma iniciativa É an initiative Então como começa com vogal aqui A gente usa o an Também é chamado Então esse it aqui Quando você está falando de uma coisa Estou falando de um dia Eu vou usar esse it Certo? E aí é um tributo It's a tribute Douglas Adams é o autor Deus adoramos Is the author E aí Quando a gente está falando de data A gente usa on On 25 maio Então se você quer falar Por exemplo João, when is your birthday? My birthday is on May No, on May, no On October 13 October 13 Então o aniversário dele é On October 13 Então anotem aí Para mandar Feliz aniversário Para o João Que ele adora I love this Uma ironia Bom E aí tem um aluno Que ele perguntou Sobre geek Olha só A gente tem aqui A definição de geek Como um dicionário Então a gente tem Dicionário Existe o dicionário Bilingual Que é o que Muita gente está acostumado Que é de português e inglês Ou qualquer outra língua E tem o dicionário Opa Monolíngua Que se der tempo Então a gente vai pegar Então a primeira coisa Vamos ver a organização ali Do dicionário Olha só Quando é um dicionário Quando você olha um dicionário A primeira coisa que você vê É essa Isso aqui que a gente chama de entry Que é A própria entrada Ou o termo Então o geek é o termo ali Que a gente chama de entry Aí depois a gente tem a Pronunciation Então quando você tiver Esses simbolozinhos aqui E aí até no Twitter O João colocaram lá De uma aula Que o aluno colocou Esse aula de inglês Olha só para decifrar código Mas o que que era Era a pronúncia Então assim Símbolos fonéticos Símbolos fonéticos O que quer dizer Por exemplo Aqui Aqui é som de i Então dois e Esse tem som de i E esses dois fontinhos aqui Que na verdade São dois triângulos pequenininhos Quer dizer que você prolonga o som Então é geek Não é geek É geek Você dá uma prolongada Aí a gente tem também Depois da pronunciation A gente tem etimologia Que é a origem da palavra Vem do inglês geek Na verdade eu pesquisei depois Não é só do inglês que vem Mas tudo bem E aí tem a definição Em português Essa definição aqui Eu adaptei aqui Porque a gente não podia Pegar do dicionário Então está falando Está em português mesmo Está aqui Esse rejetão Pessoa que se interessa Por videogames Filmes, séries Colecionar objetos Brinquedos, tecnologia Computação Tem mais coisas aqui Mas a gente No final da lei A gente pôs um link Para vocês aí Tem 56 tipos de geek E quem se transforma Em especialista E é o que eu falei E aí tem a classe gramatical Substantivo Feminino ou masculino Então serve para os dois Pode ser adjetivo E o plural é geek Então essa é a organização Do dicionário Bilingual Ou bilingue Acabei de colocar aqui Outra coisa Aqui você tem o número 1 E tem o número 2 Quando o dicionário Tiver números diferentes A gente tem que tomar cuidado Porque se você mudar O número Mudou o conceito Não é que Ah, o que está na frente É o que usa mais Não Mudou o conceito Vai mudar o contexto Uma frase pode ser Quer dizer uma coisa Uma outra quer dizer outra Então se você está Em uma empresa de tecnologia O geek quer dizer outra coisa Então pode ser A pessoa que trabalha lá Com informática Então tá Agora vamos dar uma olhada No dicionário monolíngua O que é o dicionário monolíngua Assim como a gente tem Os dicionários em português Lá Pode falar a marca? Pode Acho que pode Ah, o Aurélio Assim como vocês têm O dicionário Aurélio Tem os dicionários em inglês também Então o que acontece A gente tem aqui A definição E aí ele explica o que é Então mesmo que a pessoa Seja nativa Ela tem Quais são as diferenças? Acontece aqui Quando você tiver isso aqui Quer dizer que é British English Que é inglês britânico Quando você tiver isso aqui É American English Inglês americano A enter é igual Quando a gente tiver Esse Czinho aqui Que é o cantable Opa Cantable, uncantable Quer dizer Se tiver um Czinho Entre a Entre de coxete Isso quer dizer Que ele tem plural Que algumas palavras em inglês Não tem plural Aqui está o register O que é isso? Se é formal ou informal Aqui você sabe que é informal Se eu não vou ter isso formal Você não usa Não vai usar o termo geek Aí olha só Fazendo a pesquisa Eu achei aqui Que na verdade Ele não vem só do inglês Ele vem do GAC Que quer dizer FU Ixi É o freak Ficou agora ofensivo É tolo ou esquisito A gente é A gente é Um pouquinho esquisito também O pessoal gosta de estudar Mas tudo bem A gente gosta de Todo mundo que gosta de estudar Também Então ele vem do Middle Low German Olha só E aí tem A definição Someone who is intelligent But not fashionable Or popular Alguém que é inteligente Mas não está na moda E também não é popular É Então Hoje em dia Mais ou menos Mudou um pouquinho Essa definição E aí tem o conceito Dois Que aí mudou Someone who is very interested In a particular subject And knows a lot about it Alguém que é muito interessado Em um assunto Em particular E sabe muito sobre ele O que é legal Do dicionário Monolíngua É que ele tem exemplos E isso ajuda Demais a gente saber Quando usar ou não A frase Então por exemplo Aqui ó I am a movie geek Então eu sou geek de filmes Eu gosto muito de filmes Até alguém escreveu Uma coisa parecida no chat Né João She is a brilliant computer geek Ela é uma brilhante computer geek Ou seja Especialista em computador Então só para rever aqui Então a gente tem a pronúncia Dos Estados Unidos E da Inglaterra Dos Estados Unidos Deixa eu limpar aqui Eu fiz toda a animação Graças a Deus Gastei um tempo Para fazer a animação E não usei Né Então aqui A gente tem a pronúncia Dos Estados Unidos Pode estar Pode estar A ME Ou pode estar US Ou USA Então todas as três formas Né Pode ter E aí a gente tem Também Aquilo que eu expliquei Para vocês Diferente Se mudou o número Mudou o conceito Né E aí a gente também Tem os exemplos Então quando a gente tem EG É example given Tá Bom Agora a gente tem aqui Que tipo de geek São vocês What kind of geek are you Que tipo de geek Então vocês vão escrever no chat As coisas que vocês gostam Como é que você fala I like Gosta Gosta I like Se você é massa Você fala I love E ou você pode usar a frase I am E o tipo de geek que você é I am a board game geek Pode ser E daqui vai Eu coloquei alguns Desenhos para vocês Eu coloquei aqui Board games RPG Video games Anime Comic books Literature Technology Music Mas pode ser qualquer um Qualquer outro A gente vai dar um minutinho Para vocês Que a nossa aula já está acabando E a gente já volta Vai dar um acontecimento Aqui vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E agora Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal